O time trabalha otimista depois da folga do fim de semana. Com a vitória no amistoso contra a seleção de Cidelândia por 4 a 1, o novo treinador do Imperatriz pretende elevar a confiança dos atletas para enfrentar o Sampaio, o primeiro e mais difícil adversário à vista do segundo turno da Copa Cidade de São Luís. Estamos trabalhando dia a dia a parte física, a parte tática dos atletas. E graças a Deus na sexta-feira a gente conseguiu um bom resultado. Diante de uma forte equipe que é a de Cidelândia, os jogadores executaram aquilo que a gente pediu durante a semana. Enquanto isso, no centro de treinamento Quirinão do Camassari, os três novos contratados estão em atividade. O volante Ivan e o atacante Léo Paraíba lutam pela confiança da torcida. Espero que nós conseguimos dar a volta por cima e conseguir dar a nossa capacitação no segundo turno. O regime de treinos é forte para corrigir as falhas cometidas no primeiro turno. O que impediu o Imperatriz de ir para a semifinal foi justamente a falha na defesa. O goleiro David, que está no seu primeiro dia de treinamento, tem a responsabilidade de corrigir esse erro. A gente vem trabalhando a semana forte para que a gente possa estar buscando o nosso objetivo, que é a vitória. Quanto a datas, o time segue na incerteza. O próximo jogo treino está previsto para esta sexta-feira, mas o adversário não está confirmado.